E aí galera, beleza? Dinata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera, é ele... Caraca, vocês assistiram? Ainda não? Vai assistir? Eu confesso pra vocês que não assisti, não fico me ligando em internet, Twitter pra ver spoiler, não fico entrando em vídeo de gente dando opinião sobre o filme Taos. É... porque ainda vou ver, certo? Então não assisti. Parece que ele vai vestir uma roupa preta aí, mano. Que engraçado que essa roupa desse Homem-Aranha aqui, ela é preta, olha aí, ó. Essa aqui é desse filme aí, mano. Desse novo filme aí, ó. Eles lançaram essa roupa, junto com uma roupa preta, né? E essa daqui é o que ele usa nesse filme. É preto, né, mano? Estranho que a gente sempre acostumou com Homem-Aranha vermelho e azul. E o Peter aqui no GTA V simplesmente não voltará pra casa porque, maluco, olha lá o que tem lá embaixo. Sudam, irmão. Aranha não gosta muito de água, não. Como que um super-herói sairia numa situação ter essa daqui? Eu não imagino. Bom, tá com os poderes do Homem-Aranha aqui. Não é aquele do Jurunib, que não sei o que aconteceu lá, não conseguiu usar. Mas é um que dá pra usar, ó. Como é que volta? Ai, meu Deus! Complicou. Peri. Caraca, malandro. Ô, Peter. Como é que volta pra casa assim? Peraí, peraí, peraí. Peraí, galera. Já é ruim de usar o Homem-Aranha aqui em Los Santos porque não tem muito prédio, né, mano? Se você liberta City, que faz referência a Nova York, que é a cidade do Homem-Aranha, né? Aí seria melhor, né, mano? Pra andar, mas... Cara, tipo... Ó, vamos subir aqui no prédio. Certo? Ele tá sem a máscara, mas depois a gente coloca a máscara. Como é que a gente vai voltar pra casa, mano? Não dá, véi. Como é que a gente volta pra casa? Entendi nada. Onde fica a casa do Homem-Aranha aqui? Não sei, véi. Só sei que não dá pra... Só sei que não dá pra voltar, mano. Ah, ele pula... Ó, mano, eu tô tentando... Não, véi. Ele tá, tipo, pulando... É como tem água, tá ligado? Como tem água, ele tá dando aquele... É... T-Boom, mano. Mas não tá dando soltando a T. Mas vai soltar a T aonde, cara? Ai, mano... Peraí, peraí. Subi naquele prédio. Olha lá, ele tá pulando que nem... Vários carros ali, ó. Afundados. Tudo bem nesse prédio aqui? Sobe. Não. Ai, meu Deus. O outro mod, mano, do Julio Nib é muito louco, véi. Muito louco. Ai, caraca. Sobe, sobe. Tá difícil, gente. Usar o Homem-Aranha aqui na água. Aí, aí, aí. Porque a gente quer... Né? Usar as teias, cara. Subir. Eita, porra. Não, meu Deus do céu. Eu quero voar. Não, voar não, que ele não voa. Eu quero... Cara, tá difícil. Peraí. Ó, você vê que a locomoção do Homem-Aranha... Não, não tá fácil, véi. A vida dele não tá fácil aqui. Nem sei se ele... Sabe nadar, na verdade. Sobe nesse prédio aí. Aí, aí. Solta a teia lá. Solta a teia no prédio. Caraca, a mulher aqui, véi. Tá fazendo aí, mulher? Mano, não dá, véi. Não dá, cara. Eu quero soltar a teia e subir, mano. Caramba, deu uma porradão na mulher, véi. Vai, Peter. Pra salvar as pessoas. Não dá, galera. Não tem prédio. Ele não consegue colocar a teia. Aí, ó. Nosso herói tá nerfado, mano. Tá nerfado, véi. Nerfaram o Spider. Vamos lá. Vamos tentar ir lá pro meio. Ó os caras aí, véi. Vamos tentar ir lá pro meio da cidade. Quem sabe a casa dele seja lá. Ah, não, cara. Volta, 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 volta. Galera, me segue no Instagram se você ainda não me segue. Segue lá, beleza? E deixa o like aí no vídeo que ajuda na ativitação. E comenta também alguma coisa. Se você viu o filme ou não viu. Não dá spoiler, não. Eu não fico bravo, 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 bravo. Por conta de spoiler. Confesso pra vocês. Mas realmente tem algumas coisas que eu não gosto, mano. Fico bravo que tem gente que fica, véi. Tá ligado? Não ligo muito, não. Ah lá. Não tem como. Talvez lá no meio a gente consegue. Vamos lá pro meio. Mas tá aí, ó. Caraca, véi. Homem-Aranha ficou nem irfado, véi. Tira um inimigo de poderes aquáticos. Vai ser complicado pra ele, hein. Vai, 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 Homem-Aranha. Vai, Homem-Aranha. Agora, dessa vez... A gente consegue... É... Ah, eu não acredito que ele pulou esse... Falta a teia. Aí! Aí, caramba! Até que enfim, Homem-Aranha. Vai, solta a teia. Não pode cair na água. Uhul! Vai! Mano, só dá pra ficar aqui no meio. Não tem como. Não tem como. Será que a gente consegue voar assim? Planar lá no... Não dá, véi. Só dá pra ficar aqui, ó. No meio dos prédios. Cala, não dá, não dá. Pra ir pra lá, não dá. É, sem volta pra casa. Não tem... Olha a água, véi! Grim! Oh, oh! Tem a água! Olha isso, mano! Ficou lento! Ó, ó! Spider-Man! Spider-Man! Aí, salva do lado! Uhul! Ó, a teia! Não dá pra voltar pra casa, galera. Não tem como. Opa! Opa! Sobe! E mais? Mais? Não, não era pra cá, não. Não era pra cá, não. Aí. Aí, mano. Tô lascado com a minha aranha aqui. Tô lascado. Mas é isso, galera. Não dá pra voltar pra casa, mano. Muito ruim de jogar aqui no meio da água. Apesar que a teia ali até... Né? Ele consegue... A água não impede, né? Mas, tipo... Só dá pra ficar aqui no meio, cara. Usando, assim, as técnicas... Aranhísticas. Na água não tem, né, véi? Não tem... É, um bicho... Aranha não tem familiaridade com água, não. Olha aí o tsunami. Pegou tudo, véi. Vai! Mano, o Homem-Aranha do Gilunib é muito louco, véi. Isso aqui é marromeno. Mas é até que legalzinho. Dá pra brincar. Dá até pra brincar. Ele tem, ó... O bagulho do Peter aqui, ó. Dá pra jogar os projetos e tal. Se não me engano, tem o lance da teia. Aquela teia, tipo... Ai, meu Deus. Já era. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Se gostou, clica no gostei. Compartilha. Nós tamo junto. Fui!